Eu já dei algumas aulas nos anos passados na pós-graduação da FUCAAP. Me chamo Stefano Grimaldi, sou professor de Arqueologia Prehistórica e Antropologia na Universidade de Trento, na Itália do Norte. Dar aulas faz parte do meu trabalho e é importante que todos os conhecimentos que os estudosos ganham na vida sejam transmitidos às outras novas gerações que depois podem desenvolver esses conhecimentos de uma outra maneira, com outros pensamentos. Eu sou italiano, portanto tenho uma outra formação, uma outra maneira de estudar, de pensar e de tratar na arqueologia, mas eu também recebo novas ideias, novas perguntas que dificilmente poderão ser perguntadas na Itália com os meus alunos. O meu ponto de impacto perfeito teria sido isto. Portanto, dar aulas aqui é muito bom, gosto muito e sempre encontrei pessoas com muita paixão neste campo de estudo.